roubo de apropriação, falando do muro, né, e aí eu não podia deixar de mostrar exatamente o que a Leilânia acabou de falar, que foi uma obra, né, vendida num leilão há pouco, por cinco, olha isso, aquele triturador de papel, o Banksy botou esse triturador dentro da montura. Isso era o que ele queria que tivesse acontecido, essa é a imagem que ele divulgou num vídeo, porque a obra não foi triturada. Isso, foi uma ensaio, ela ficou no meio do caminho, essa é a imagem real, né? É a imagem real, as pessoas todas ali, haha, foi vendido, de repente o anticlímax, e a obra então, olha aí, foi até metade, e a pessoa que comprou... Mas e aí, vai ter uma proibição de arrancar pedaços de obras do meio da rua? Não, não, isso aí... Ah, você diz na outra, é muito difícil a gente controlar, né, como é que você vai controlar? Mas algumas obras dele estão sendo protegidas. Não, as obras são protegidas, mas você não consegue ter uma proteção total de que as pessoas não vão destruir um muro e levar isso pra algum lugar, né? Tudo é muito complexo na vida, né? Protegir é sempre difícil, qualquer coisa. Cristina, muito obrigada, agradeço imensamente esse finalzinho de sexta-feira aqui na edição das seis. Eu também te agradeço e tô muito feliz de estar de volta. É sempre bom ter você aqui com a gente. Maravilha. Muito obrigada pela sua atenção, hoje eu quero fazer um agradecimento especial, a gente tá completando nove anos aqui na edição das seis. Parece que são cinco mil anos, mas são nove anos, então eu agradeço imensamente a minha equipe, porque sem ela eu não ia fazer nada. E agradeço muito a você que assiste a gente todos os dias. Muito obrigada. Edição das 18 Apoio Caixa Vai que a Caixa vai com você E Fiat Touro Ranch O touro puro sangue E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto